Uma mulher negra foi retirada de um voo em Salvador na noite de ontem sem explicação da Gol. O que aconteceu? Por estar com o notebook, ela se negou a despachar e alocou a bolsa no bagageiro com a ajuda de outros passageiros. Aparelhos eletrônicos como notebook ou carregador portátil não podem ser despachados, sob riscos de incêndio. Colocar minha mochila em algum lugar, porque se eu despachasse, o meu laptop iria ficar aos pedaços. Os comissários não moveram um dedo para me ajudar. Quem me ajudou foi esse senhor e essa senhora. Que em três minutos a gente conseguiu dar um jeito e colocar a minha mochila. Pelo contrário, os comissários não falaram pra mim que se a gente pousasse em Guarulhos, a culpa seria minha, porque eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso pra mim. A culpa não é porque o voo tá mais de duas horas atrasado, a culpa seria minha, vocês acreditam? Sendo que faz mais de uma hora que eu coloquei a mochila aqui e mesmo assim o voo não decolou. Mas a culpa seria minha. Agora, vem três homens, três homens pra me tirar do voo. Três homens pra me tirar do voo, sem falar o motivo. Eu perguntei qual é o motivo que você tá me tirando desse voo. Ele disse que não vai falar e que se eu não sair desse voo, se eu não sair desse voo, ele vai pedir pra todo mundo sair. E que eu estou desobedecendo e que aí eu estaria cometendo um crime. Uma hora depois, agentes da Polícia Federal entraram na aeronave para tirá-la. Segundo a PF, a ordem partiu do comandante da aeronave. A partir de agora, a senhora já acompanha a gente. Que é isso, gente? Não, não, não é certo isso, não. O senhor vai me violentar? Não, não, não. Por que o senhor vai me explicar o motivo que ele está saindo desse voo? Ou determinação do comandante. E qual é o motivo? Qual foi o crime que ela fez? Qual é a determinação do comandante? Ele não pode me explicar o voo. Chama o comandante. O comandante vai explicar o que foi que houve. Senhora, sente aqui, por gentileza. Sente. Mas você não falou pra eu levantar? Não, pode sentar. Pode sentar. Pegue, pegue pra todo mundo sair da aeronave. Então vai, todo mundo sair. Vai, todo mundo sai. Todo mundo sai. Todo mundo sai. Ele está errado. Quem tem que sair é ele. Mas o poder... Uma mulher negra não é um absurdo isso. Racismo. Ela não vai ficar sozinha. Ela não vai ficar sozinha. Não, não, não. Ela não fica sozinha, não. Ela não fica sozinha. Vocês não vão tirar ela a força, não. Não vai tirar ela. Não vai ficar sozinha aqui. Sim, pra ele, pra toda a gente, eu só te digo o seguinte. É segurança do voo. Mas ela bateu em alguém? Não, não foi nada. Ela impediu a aeronave de decolar? Não, não. Todo mundo tem que desembarcar. Ela desembarcar todo mundo. Ela não vai sair sozinha. Vai. Ela não vai sozinha. Não vai sozinha. Ela não vai sair sozinha. Vai todo mundo com ela. Vai, pode pegar a sua moça. Ela tem que guardar ela na frente. Mas ela só vai descer se todo mundo for descer junto. Não, eu desço. Eu não quero atrapalhar o voo de ninguém, não. Não, não. Não, não. Não, mas eu queria ser pedido pra você. Não, vai todo mundo junto. Você não vai sozinha, não. Gente, olha o direito. Isso daí dá nem mágias. Isso é um absurdo. Isso é um háb... Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Aconteceu alguma coisa com essa mulher. Eu tô com medo dela ir sozinha. Ela não pode ir sozinha, sabia? É que a gente também não pode segurar ela. Era primeiro... Tchau, tchau.